Estudar é difícil. Ainda bem que eu acabei o dever de ciências. Agora só falta o dever de... Matemática, não. Mas fazer o quê? Eu tenho que cumprir meu dever. Estudar é preciso, né? Vamos lá. E a raiz quadrada de 36 é 6. Mas ainda bem, acabei. Eu queria que amanhã fosse feriado. Mas eu estou muito cansada. Eu vou dormir. Ai, que susto. Tá, né? Vou me arrumar. Deixa eu colocar minhas coisas dentro da bolsa. Prontinho. Queria ter dormido mais um pouco, mas tudo bem. Não quis dormir mais um pouco, filha? Não, mãe. Eu tenho que ir pra escola. Não, hoje não tem aula. Hoje é feriado, dia do trabalho. Feriado, feriado, dia do trabalho. Peraí. Hoje é dia do trabalho e ninguém trabalha. Então, eu vou dormir. Obrigado.